Nós vemos aqui, né, informar a toda a comunidade que o nosso sacramento do matrimônio ocorrerá dia 22 de junho e as inscrições se iniciaram, né, na segunda e tem o encerramento na sexta-feira, dia 14 do 6. E para quem tem interesse em se inscrever, o que é necessário? É necessário ter participado do encontro de preparação de matrimônio que nós tivemos as três formações, conforme nós já até, né, convidamos aqui na TV Rio Garças, né, para todos irem e participarem. E também precisa ter os sacramentos, os sacramentos do batismo, da primeira eucaristia e da crisma. Mas a gente sempre orienta que tem que ter participado desta última formação ou das anteriores. Então as anteriores também tem uma validade de dois anos. Então quem participou das formações anteriores, então também está apto a fazer, né, a participar desse sacramento do matrimônio. Lembrando então que finaliza essa semana. Então é bom que o pessoal fique atento quanto ao prazo. É importantíssimo, né, para você que quer regularizar a sua situação com a igreja e recebendo as bênçãos de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Então é super importante você procurar a secretaria da paróquia até 14 do 6. Bom, Selma, pode falar um pouquinho para a gente sobre a importância do sacramento para os casais. O sacramento do matrimônio é muito importante para todos aqueles que já moram junto ou aqueles que também estão noivos, que agora vão procurar o casamento. O sacramento, o que significa? A bênção de Deus na vida da família, na vida do casal. Então para todos que estão morando junto, para todos que estão noivos, que estão querendo fazer o seu casamento, procurem a secretaria da paróquia, procurem a igreja, procurem também a pastoral familiar, que a gente faz as orientações certinho para que você procure o sacramento do matrimônio e tenha as bênçãos de Deus na sua vida, na sua família, no seu matrimônio.